Eu sou paciente de linfoma não Hodgkin e você pode até imaginar, mas eu acho que você não tem ideia da importância do médico na nossa vida durante o tratamento. O olhar de vocês é muito importante para a gente saber como que vai nosso tratamento. Então eu vim aqui para agradecer a todos que olharam com cuidado para mim, por todos os abraços, por toda explicação, por todo carinho e por toda atenção comigo e com a minha família. E lembre-se sempre disso, cada gesto seu importa muito. Amém.